Conserva de piqui. Como guardar essa fruta deliciosa por até um ano? Ei menino, passei duas semanas aí juntando o resto de piqui só pra fazer essas conservas. Primeiramente, vamos selecionar uns piqui bons, gostosos, docinhos. Porque além de ter o piqui doce, tem piqui amargo também. Deu um livre de piqui amargo na conserva. Amargo já basta a vida, né? Brincadeira, eu gosto de coisa amarga também. E olha o tamanzão desse piqui aí. Selecionei os melhores piqui e não pode colocar aqueles piqui que tá apodrecendo não. Mesmo que queira aproveitar. Aô, Bitele, hein? Só coloquei os piquizão. Então vamos lá pro preparo da conserva, né? Coloquei tudo numa vasilha d'água, coloquei no fogo e vamos ferver esse piqui. O recomendado é em pote de vidro. Higienizei bem, coloquei ele pra ferver e deixei secar. E o ponto de cozimento do piqui, gente, é esse aí, ó. Quando eu começo a passar o garfo e ele começa a soltar a massinha. Não pode cozinhar demais, porque na conserva é perigoso soltar até os estilos. Já coloquei ele na escorredeira aí e vamos levar pra água gelada, pra dar o choque. Cessar o cozimento e esfriar bem mais rápido. Pra quem quer congelar, é só esperar esfriar. Coloca aí uns 300 saquinhos pra não dar cheiro no congelador. Lavei ele bem lavado aí pra tirar o restinho de cisco e ajudar a dar uma esfriada. E taquei tudo na água gelada. Se tiver com pressa, vai repetir na água gelada até que ele esfrie totalmente. Tem gente que coloca o sal direto na água na hora da fervura, né? Mas eu vou colocar o sal direto no vidro. E agora que vem o segredo de uma conserva durar por muito mais tempo. Ei, menino, caiu um tanto de piqui de fora. Mas não tem nada não, só isso aqui já dá pra completar meu vidro. E o segredo é secar bem, mas também não precisa secar um por um com guardanapo não, viu? Se não, vai acabar arrancando até a massa do piqui. Coloquei numa forma aí forrada de papel toalha e deixei meu piqui secando. Enquanto vai secando, eu vou colocar o óleo pra esquentar. E aqui na roça, gente, nós sempre teve um costume de colocar uma vasilha d'água em todos os recipientes que a gente vai colocar alguma coisa muito quente. O piqui já tava bem sequinho que ele começou até ficar fosco. Quando ele perde todo o brilho, gente, é sinal que ele já tá bem seco. Ah, mas se ele ficar meio molhado, não se preocupe não que nós vamos resolver isso agora. Coloquei tudo no vidro, né, gente? E já coloquei uma colher bem generosa de sal. E por que que a gente coloca o óleo bem quente? Tá vendo essas bolinhas que tá subindo aí, gente? Isso aí é toda a água que tá evaporando. Então tá supitando toda a umidade que tem no piqui. Porque vocês sabem que a água e o óleo não se mistura. E a água que faz o piqui perver. Ah, mas eu tenho um pote de plástico, posso colocar nele? Então, depois que você fizer esse passo a passo todinho aí em outro recipiente, aí depois que esfriar, você pode passar pro vidro de plástico. Completei aí com óleo até cobrir os piqui. Observe que o óleo vai baixar. Depois tem que repetir novamente. E não pode tampar de jeito nenhum enquanto estiver quente. Coloquei uns três dentes de alho pra evitar qualquer fungo e dar aquele cheirinho bom de tempero. E agora é só guardar por até um ano, gente. E lembrando que depois que abrir, tem que ser armazenado na geladeira. E o que que vocês acharam da minha conserva? Alguém aí faz diferente? Comenta aí. Vou ficando por aqui. Um abração da Mimi.